Fala aí Erdo Piro, tudo bem com você? Faz uns dias aí que eu não posto vídeos, eu fiz aí uns projetos na internet e estou com bastante serviço, meu tempo tá bem curto, vamos lá, postei agora esse vídeo da Heroes Ferry, é, recebi um e-mail deles aqui, olha que legal, falando que eu vou ganhar 2 mil tokens por referral, então todo mundo pode tá ganhando, vocês tem os referrals de vocês e a gente vai indo assim, enfim, eu gosto desse sistema e eu já participei do bounty deles, é um sistema de apostas, então você vai apostar naqueles jogos de e-sportes, sabe o que é esses jogos de e-sportes? Tem times hoje patrocinados pelo LEGO F. Legends, daqui perto da minha cidade aqui, da Kabum, por exemplo, que é um dos melhores times do mundo, então esse pessoal ganha dinheiro pra jogar LOL, pota que pariu né, quer melhor, desculpa a palavra, mas quer melhor emprego que esse pessoal, não tem né, você vai ganhar pra fazer o seu hobby, eu acho que esse é o sonho de todo mundo né, aí você pode selecionar qual o jogo que você mais gosta, LOL, Dota, essas coisas que eu selecionei agora ali, eu selecionei o LOL, e aí tem os times, tá, pra quem participa desse campeonato é igual o futebol, já sabe tudo, eu vou apostar no primeiro que eu tô vendo, é porque eu não sei nada, então eu vou apostar e eu tenho que selecionar esferas, porque a gente ganha esferas, tá, ó, a gente não ganha o play ainda, quando você se cadastra você vai ganhar essas esferas aqui, ó, E aí eu tenho 55, eu vou apostar 50, aqui nesse HLE vs GEM, que é um campeonato que tá tendo de verão, não, campeonato de primavera, de Spring Break, lá na Coreia, Coreia Spring, ó, campeonato de primavera, eu vou apostar, Eu achei os caras tudo igual, né, parece todo mundo com a mesma cara aqui, todo mundo, olha que impressionante, cara, aí eu apostei em nenhum, acho que é ele que vai fazer isso aí, eu nem li direito, tá, porque eu não entendo nada desse jogo, assim, de apostas, eu entendo de futebol, tem de futebol aí que dá pra fazer, acho legal, Então essa é a dica, eu falei que o Sorran aí, ele vai, vai, vai fazer esse negócio aí que tá falando aí, que eu vou ganhar, se Deus quiser, 35% vezes 2, que dá 90% dos meus 50, o que daria aí em torno de 45 esfer tokens, então eu ficaria com 95, A ideia é apostando cada vez mais, a ideia é ficar rico apostando, e a ideia é se aposentar fazendo o seu hobby, um abraço e até mais, tchau, tchau!